e lá se vai 80, não mais, 80 reais, 1, 2, 3 e vendi 80 aí o Marquinhos novamente fazendo suas contas, obrigado Marquinhos 80 reais, vai levar ou vai doar? Vai levar? beleza, obrigado então vamos lá, agora uma centrífuga da Valita uma centrífuga Valita vamos lá, uma centrífuga da marca Valita graças a Deus, com a 2 oferta, que é quando eu começo vamos lá, cigano, você que é dona de casa aí, você tá com o dedo os preços e fala pra mim aí, 50, 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 60 60, 60, 60, 70, 70 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70 manda 80, manda 80, manda 80 70, 70 e seu teco 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70 70, cobre ofertas meninas aí pra mim aí, ó vocês são 3 aí, ó divide aí pra mim aí, ó 70, 70, 70, 70, 70, 70 uma centrífuga da Valita marca boa, hein 70 reais, hein 70, 70, 70, 70, 70, 71 72, 73 e lá se vai em 70 quem compra oferta pra mim? manda 80 80, 80, 80, 80, 80, 90 90, 90, 90 fecha 100, fecha 100 100, 100, 100, 100, 100, 100 manda 10, 110 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110 e 20 120, 20, 20, 20 manda 30, 30 130, 30, 30, 30, 30 130, Laércio 130, 30 cobre oferta manda 40 130, 30, 30 40 140, 140 fecha 50 50, 50, obrigado 150, 50, 50, 50 cobre oferta pra mim manda 60 150, 50, 50, 50 1, 150, 2 153 e lá se vai em 150 não mais aguardei, consultei e vou vender por 150 posso vender? 150 1 152 153 e vou vender por 150 essa centrífuga Valita vai doar? 150 1, 2, 3 dividir aí o comprador eu teco novamente fazendo suas compras e vai doar pode deixar aí que nós vamos doar daqui vamos voltar aqui daqui um pouquinho temos faqueiro temos aí a cesta de produtos da Mazé de São Miguel dos produtos alimentícios de São Miguel então agradecendo você mais uma vez aí viu Teto além de fazer parte da comissão organizadora de festa também fazendo seus arremates aí muito obrigado mais um saco de martato aí vão nascer os compradores oferta e o outro começo 50 50 50 60 agora 60 60 70 70 70 70 80 80 80 80 90 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 R$1 saco de batata lembra que o primeiro foi vendido por 100 então manda mais 10 para mim manda 100 para ficar igual 90 90 90 90 90 90 1 90 2 93 e 100 obrigado Dilson 100 100 100 100 100 R$1 100 R$2 100 R$3 100 1 R$1 muito barato, hein? 100 reais. Uma, duas, três e vou entregar por 100 reais. Não mais? Alguém cobrou a feta pra mim? 100 reais no saco de batata? Não? 100 reais. 110, obrigado. 110, 110, 110, 110. Manda 20, 20. 120, 20, 20, 20, 20. Manda 30. 120, 20, 20, 20. 30, obrigado. 130, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. 130, 30, 30, 30, 30. Manda 40, manda 40. 130. Uma, duas, três e lá se vai em 130. E 40, obrigado. 140, 40, fecha 50, fecha 50. 140, 40, 140, 40, 40, 40, 140. 140. Uma, duas, três e vou vender em 140. Não mais? 140. Uma, duas, três e vou vender em 140. Não mais? Aguardei, consultei e pedi aí o comprador, a Dilson, aí mais uma vez também fazendo suas formas, ajudando e participando do concurso. Muito obrigado. 140 reais. A Dilson, recente vira. Isso? Olha, nós temos aqui no bar, ali do lado, ali no centro, a água, pastel, e até almoço ainda pra quem não almoçou, né? Deve ter, com certeza, né? Então vamos aí o pessoal matar a sede aí, né? Água, pastel e almoço, beleza? Agora uma bicicleta, tá? Aí pras crianças aí, uma bicicleta, zero quilômetro, hein? E já entrega um documento de PMA em segundo parque de 2016, beleza? Pra que despesa de milagros escasso. Então vamos lá, uma bicicleta, já tive ali umas de 50, né? 50 reais, tem qual pra mim? Vão de 10 em 10, 60, então? 70, 80, 90, 100. 110, 110, 110, 120. 120, 30 agora. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 200. 210, 210, 220. 230, 230, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 46, 240, 40, 40, 40, 50, 50, 50. 240, 40, 40, 40, 40, 40, 50, 50, 50, 50. Porque ela vale mais, hein? 240, 40. Tem rodinha, menina que não sabe pra dar o menino aí, ó. Tem a rodinha pra o C&A, né? Tem um barulhinho ali na catraca, né? Tem corrente a bicicleta, inclusive. 240 reais, tá aqui na frente, viu, Teco? 240, 40, 40, 40, manda 50, manda 50, manda 50. 240, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, manda 50, manda 50. 240, 240, 240, 240. E vou vender, então, por 240. Não mais, não tem oferta aí. 240? Não? 240, 1, 2, 3 e vou vender em 240. Qual a oferta? Manda 50, manda 50 pra mim, manda mais 10. 240, 50, obrigado. 260, 260, 260, 60, 60, 60, 70. 270, 70, 70, 80. 80, 90. 90, 90, 90, fecha 300, fecha 300, fecha 300, 296. 290, 90, 90, 90, 90, 1, 290, 2, 290, 3. E lá se vai em 290. Qual a oferta? Manda 300, 290. 300, não? 300, obrigado. 300, 300, 300, 300, 300. Manda mais 10, manda mais 10. 300, 300, 300, 300, 300, 300. 1, 300, 2, 300, 3. E lá se vai em 300 reais. Posso vender? 300 reais. 1, 2, 3 e vou vender em 300 reais. Não? 300 reais, 10. A cobre a oferta pra mim, manda mais 10. 300 reais. 1, 2, 3 e vou vender em 300. Não? 300 reais. 1, 2, 3 e vendi. Aí 300 reais. O Laércio aí, iniciando suas compras. Pode chegar pra mim lá. Passadeira, feita na mão. Vai abrir a passadeira aí, Rodrigo. Essa é de chão, né? É, né? As 10 metros de passadeira, hein? Feita na mão, hein? Caravilha, quem do? Você conhece? Vocês conhecem? É, né? Vamos lá, uma passadeira aí, feita à mão, né? Como vocês podem ver, é um belíssimo trabalho, né? E... Vamos lá, então. Oferta, com o que nós começamos aí. Nessa belíssima passadeira. Vamos lá, senhores, com o padrão. Oferta, 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 com o outro começo. Oferta, 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 oferta. 50. 50, 50, 50, 50, 50, 70. 70, 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 70. 70, 70, 80. 80. Oi? 100. 100, 100, 100, 100, 100, 120. 120, 20, 20, 20, 20. 120, 130 agora. 150. 150, 50, 50, 50, 50. 150, 50, 50, 50, 50, 50. 150, 50, 50, 50, 50, 50, 50. Manda mais 10, 60. 160, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60. Manda mais 10 para 1.070. 160, 60, 60, 60, 60, 60, 60. 160, 160. 1, 2, 3. E lá se vai. Tem 160 reais. A gente tá parada pra longe. Uma passadeira, tá? É feita à mão. Muito bem trabalhada, como vocês podem ver. Deve ter uns 10 metros, mais ou menos, de comprimento. Eu tenho apenas 160 reais. 160. Quem compra a festa pra mim? 160, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 61, 162, 163. Eu vou vender em 160 reais. Não mais. Aguardei, consultei. Eu vou vender em 160. Posso vender? 160. 1, 162. 163. 80, 80, 80, 80, 80, 90. 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200 reais. 200 reais, 200 reais. Como a festa pra mim? 200, 200, 200, 200, 200, 200, 201, 202, 203. E vou vender em 200 reais. Não mais. Aguardei, consultei. Vou vender. Posso vender? 200 reais. 1, 2, 3. E vendi em 200 reais. Aí o comprador Adilson Rezende Vieira. Aí novamente fazendo suas contas. Muito obrigado. 10 quilos de arroz. 10 quilos de arroz. Aí se abre. Vives Center. É o José Valentim. Que nos manda 10 quilos de arroz. É... Na lista do CERI da Comissão. Então vamos lá. 10 quilos de arroz aí. É Ciagro. Vamos lá, seus companheiros. Oferta, 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 oferta. 20 reais. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. 20, 20, 20, 20, 20, 20. 20 reais. 2 pacotes de arroz. 25. 25, 25, 25, 25, 25. 25, 30, 30. Obrigado. 30 reais. 30, 30, 30, 30, 30. Joãozinho. 30, 30, 30, 30. Não fala não. 35. 35, 35, 35, 35, 35. Manda 40, 40. Obrigado. 40, 40, 40, 40. 2 pacotes de arroz. 45. 45, 45, 45, 45, 50, 50, 50, 50. 45, 55, 55, 50. Manda mais 5, 50. 45. 1, 2, 3 e lá se vai. 45 reais. 2 pacotes de arroz. Ciagro. Tá? É igualidade, hein? Arroz muito boa qualidade. 45 reais. Posso vender? 45 reais. 1, 2, 3 e vou mineiro por 45 reais. Não mais. Aguardei o meu supeiro e pedi o 45. Aí eu pedi novamente fazendo as suas comas aí. Agora um laço aqui da Casa do Agricultura. Aqui um laço de nylon de muito boa qualidade, tá? Quem nos manda aí é a Casa do Agricultura. Um abraço lá para o Júlio, lá o Júlio, lá o Júlio, né? Tudo aqui da Casa do Agricultura. Vamos lá, senhor. Os cobradores ofertam muito. Não, não é, senhor. Oferta, 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 oferta aí. Oi? 50? 50, 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 está longe, longe, longe do que vale, hein? 50 reais, laço de muito boa qualidade, hein? É de nylon e 50 reais. 60, obrigado, Benito. 60, 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 70, 60, 60, 60, 60, 60, 70. 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 61, 62, 63, 64, 60 reais, 60 reais, 60 reais, é seu. Sessenta, uma, duas, três e vou vender Sessenta, pode afetar pra mim, é maravilhoso Esse laço vai lá em cinco pontos Esse laço é de muita qualidade, é de nylon Um, sessenta reais, ele vai mais Sessenta reais, uma, duas, três E setenta, obrigado Oitenta, cinco, oitenta, 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 oitenta Oitenta, setenta, sete, oitenta, oitenta Oitenta, 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 oitenta Não para não Oitenta, 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 oitenta Uma, oitenta, duas, oitenta, três E lá se vai, pode mandar mais aí, que vale Mais de cem reais esse laço, esse laço de boa qualidade Ele é de nylon, tá? Olha a trança desse laço, viu? Zé, Vinha, você tá usando o laço lá, ou trouxe? Nesse ponto, você não laça, tá? Aí, ó Oitenta reais o laço, ele tá barato, ele tá barato Esse laço vale bem, tchauzinho aí, ó Tarsinho, o chiquinho do açougue, ó O laço tem hora que faz falta Então, pedeu o Binho, o Binho Hoje ele gastou dois, né, Binho? Então, o laço faz falta, gente Oitenta reais, ele tá barato, ele fala muito mais, hein? Oitenta, 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 oitenta Aqui é pra pra frente, ele manda noventa Oitenta, 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 oitenta Manda mais dez, manda mais dez aí Dudu, hein, esse feno? Manda mais dez aí, manda noventa Oitenta, 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 oitenta Uma, oitenta, duas, três E lá se vai, posso vender? Oitenta reais, uma, duas, três E vendi aí, o Binho do Laporte aí Esse vereador aí, que é uma fã de brasil Muito obrigado Vamos lá, gente, rapidinho aqui pra nós Pra gente passar com os vizinhos aí Nós temos ali também cavalos, né? O último aqui Então, isso aqui é um dredom, né? Um é dredom Olá, dredom, vamos lá, dredom 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50 Leva dredom, leva dredom 50, 50, 50, 50 É uma coxa, dois portas, dois portas travesseiros E dois refil de travesseiro Então, ou seja, a coxa de casal mantém cinco peças, tá? Eu, sessenta, setenta Oitenta, 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 noventa Sem, 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 sem Líder, cento e dez, cento e dez, cento e vinte Cento e trinta, 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 trinta e quarenta Cento e quarenta, cento e cinquenta Cento e cinquenta, cento e cinquenta, cento e sessenta, cento e setenta Cento e setenta do Paranão, rapaz, vamos lá, ué Ei, oitenta, obrigado, oitenta, oitenta, vai lá, tempo Cento e oitenta, 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 oitenta Abalço, vai parar por quê Cento e oitenta, 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 oitenta Tempo, cento e oitenta, com a feta, manda a noventa Cento e oitenta, oitenta, uma, cento eitenta, duas Cento e oitenta, três, e lá se vai Em cento eitenta, vamos ver o que eu não lanço aí Cento eitenta reais, uma, duas, três E vou vender por cento eitenta, posso vender? Cento eitenta, uma, duas, três E vendi aí o compradão Beleza, um compradão aí, ó, cento eitenta reais Aí o telefone Duas dúzias de ovos aí, gente Duas dúzias de ovos Com quanto é o aumento aí? Duas dúzias de ovos aí, ó Vinte, 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 vinte Vinte e oitenta Vinte e vinte e vinte e vinte e vinte e vinte Vinte e cinco, obrigado, Zé Vinte e cinco, 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 cada trinta Cada mais cinco, trinta Cada mais cinco, aí, trinta Ih, trinta, obrigado Trinta, 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 trinta e cinco Trinta e cinco, 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 cinco Quarenta Quarenta, 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 quarenta Quarenta e cinco Quarenta e cinco, mais de cinquenta, cinquenta, obrigado Cinquenta, 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 cinquenta Duas dúzias de ovos Com cinquenta reais, hein Cinquenta, 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 cinquenta Uma, duas, três E lá se vai, cinquenta Não mais, aguardei Zé, parou, Zé Cinquenta reais Uma, duas, três E vendi por cinquenta reais E o vizinho também, novamente, fazendo suas comas Muito obrigado R$50,00 por R$50,00 de R$50,00. Obrigado, viu, Zé? Obrigada aí pelos braços aí. Beleza. Vai voltar com a centrífuga agora. Beleza. Agora, a centrífuga é doação do Teco aí, né? É do Teco que é amador. Beleza? Vamos lá, centrífuga, Teco, sua doação aí é uma centrífuga da marca Valita. Fala pra mim, ô Laércio, como é bom mesmo isso aí? Hein, R$50,00? Obrigado. R$50,00 é R$50,00, R$50,00, R$50,00. Pode levar meu leitamento. Pode levar a centrífuga ali. É, só falta a centrífuga, né? R$50,00 eu tenho, hein? R$50,00, 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 R$50,00. Quem compra vai fazer pra mim? R$60,00, obrigado. 7 já em 90, 90, 100, 100, 100, não, 100, obrigado, 110, 110, 110, 120, 120, 20, 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 120, 120, 120, 120, como a oferta, 121, 2, 3, e lá se vai em 120, posso vender? 120 no fundo, e 30, obrigado, 130, 30, 30, 30, 30, até 130 agora, viu, já foi, 130, 140, 140, 140, 150, 50, obrigado, 150, 50, 50, 50, 60, agora uma sexta aqui dos produtos alimentícios São Miguel nós temos farinha de milho, nós temos aqui feijão, vermelho, congita de milho, farinha de mandioca, congequinha, milho de pipoca, enfim, produtos de qualidade aqui, ó, pra sua mesa, hein, produtos alimentícios São Miguel, agradecer ao amigo Miguel e toda a família aí, ajudando aí, não é, não é demais, né, é muito massa, mas vamos lá, por quanto começa aí, oferta, 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 vinte, 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 trinta, 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 manda quarenta, manda quarenta, manda quarenta, trinta, 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 trinta eu tenho, tá longe, 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 longe do que vale, é trinta, 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 trinta reais, trinta reais, trinta reais, sobe a feta pra mim, manda quarenta, trinta, trinta, ó Miguel aí, um abraço, Miguel, trinta reais eu tenho, trinta reais eu tenho, quarenta, 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 manda cinquenta, quarenta, 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 40, 40, 40 reais, 1, 40 reais, 2, 40 reais, 3 E vale mais, né Miguel? 50 50, 50, 50, 50, 50, 50 Tá longe, 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 longe do que vale 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50 reais 50 reais, compra feta pra mim, venda mais 10, venda 60 50 reais eu tenho 50 reais, 1, 2, 3 E vou vender em 50 reais Não mais, aguardei, consultei e vou vender Posso vender? 50 reais?